Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Se eu tiver um pouco com o rosto brilhante aí pra vocês, descartem, porque hoje de manhã cedo eu fiz uma limpeza de pele, então daqui a uns dois dias ainda a pele libera muita toxina, tá? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a vitamina E. Eu tenho uma leitora muito querida que pediu que eu falasse um pouquinho mais sobre a vitamina E. Pois bem, a principal função dessa vitamina é a proteção das células, porque ela é altamente antioxidante. Então ela vai tratar nosso corpo, nossa pele, cabelos, unhas, porque a pele tem a tendência de ficar mais firme quando a gente faz uso dessa vitamina, porque além de ela acelerar a produção, estimular a produção de colágeno, ela também trabalha na firmeza da pele, na firmeza do tecido. Ela é altamente regeneradora, então a gente se beneficia dela, né? Tem alguns alimentos que a gente consegue encontrar uma grande quantidade de vitamina E, por exemplo, nozes, amendoim, os azeites, espinafre, brócolis, enfim. Falando de pele, de uso tópico, no mercado, hoje em dia tem uma vasta variedade de cosméticos com alto teor também nessa vitamina. Ou então, para quem prefere, pode usar a vitamina E manipulada, como eu, por exemplo, gosto de usar um gelzinho de vitamina E. Também tem creme de vitamina E, para quem tem a pele um pouco mais seca. Uma dica legal também é sempre ter em casa cápsulas de vitamina E. Ó, até caiu. Cápsulas de vitamina E. Tá aqui, ó. Pronto. Essa bonitinha aqui. Por que que é bom? Porque, assim, uma cápsula dessa aqui, por exemplo, eu posso passar na área dos olhos antes de dormir e retirar pela manhã. Ou então, eu posso colocar uma cápsula misturada, algum creme para o rosto ou alguma máscara facial que eu faça durante a semana, assim, de rotina. Uma máscara facial, por exemplo, né? Uma dica só. Misturar uma ou duas cápsulas dessa vitamina com duas uvas amassadinhas, mistura a cápsula nas uvas e passa na pele. A pele vai ficar linda. Pode fazer também com morango, pode também fazer ela com azeite. Um azeite extra virgem, misturar umas duas cápsulas da vitamina E e passar no rosto, para quem tem a pele muito seca, é legal fazer. Eu sou meia doida, eu com essa pele hiper oleosa, eu também uso azeite às vezes no rosto e não tenho problemas nenhum. Mas, assim, eu só quis fazer dicas simples dessa vitamina, que é uma vitamina tão potente, tão bacana para o corpo, a gente se beneficia se usar essa vitamina. E, assim, essas cápsulas de vitamina, a gente pode comprar em farmácias, é vendida, e tem de várias marcas e vários valores também, também pode manipular quem tem interesse. E é bom ter em casa. Se, tipo, tu não usa nada na pele ou tu não usa máscara facial durante a semana, porque tu não gosta, enfim, né? Cada um tem o gosto, abra uma ou duas cápsulas dessa vitamina e passa na pele, deixa 20, 30 minutos, depois retira. Vai ser legal, a pele vai gostar. Então, eu espero muito que você tenha gostado. Obrigada a pessoa que me pediu esse vídeo e eu também espero que você tenha gostado. Um beijo para vocês, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.